Música O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vem até você eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida informar que do dia 25 de agosto a 1º de outubro você pode acessar o site www.tre.pb.jus.br e lá requerer a mudança do seu local de votação exerça o seu voto, fortaleça a democracia o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba através da Comissão de Acessibilidade quer garantir o seu direito ao voto Música 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 Música